Eu vou tirar de pôr esse arão, eu tava em companhia Quem tirei foi o dedo Foda foi a aranha E aí O que é que eu te filmo? Os graus? Os graus? Os graus? Inscreva-se Se pegar o grau desde a inimação, agora tem que ser um monte de 157 E quando ele pega o grau, ele encerra, ele fica só de lado de cima É verdade O problema é que ele tem freio, o motor é muito forte, quando o cara tira o dedo e ele já acende O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.